Teve mais uma tragédia numa rodovia do norte do Paraná ontem à noite. Uma colisão frontal envolvendo um Fiat Palio e um veículo Gol deixou um morto e três feridos. Nós temos aí algumas fotos que recebemos da Polícia Rodoviária Estadual, do estado em que esses carros ficaram. Dá uma olhada só. Fiat Palio e um veículo Gol. Bom, quem faleceu, Fernando Brevigliari? O condutor do veículo Gol, 68 anos de idade, morreu no local. Tinha uma mulher de 59 anos no carro que sofreu ferimentos médios e uma outra pessoa de 62 anos que também estava no Gol, ferimentos médios. E no Fiat Palio, a motorista, 38 anos de idade, sofreu ferimentos médios. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o Gol trafegava ali na 170, na PR 170, entre Novo Itacolomi e Cambira, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente no Palio. Então, o motorista do Gol, que faleceu, infelizmente ele teria passado para o lado oposto da pista e bateu de frente nesse Palio aí. A motorista do Palio, 38 anos, sofreu ferimentos. Nossos sentimentos aí, a família, não é? Neste Gol estava o idoso de 68 anos, que era o motorista do carro, não se sabe o que aconteceu, se ele se perdeu, se ele dormiu, cochilou, passou para o outro lado da pista. O fato é que ele morreu e as outras duas pessoas que estavam com ele nesse Gol ficaram feridas.